Resolução nº 143, de 23 de junho de 2017 O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Cal barra BR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o artigo 28 da Lei nº 1.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, 4º e 30 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária Ordinária Pobre nº 006505-2017, de 21 de dezembro de 2010 de 28 de abril de 2017, instituído pela Resolução Cal, BR nº 139, de 28 de abril de 2017, e de acordo com a Deliberação Plenária Ordinária Pobre nº 0067-11-2017, adotada na Reunião Plenária Ordinária nº 67, realizada nos dias 22 e 23 de junho de 2017, é Considerando os artigos 17 a 23 da Lei nº 1.378, de 31 de dezembro de 2010, que dispõem sobre o exercício ético da profissão de arquiteto e urbanista, o Código de Ética e Disciplina do Cal, BR, instituído pela Resolução Cal, BR nº 5.2, de 6 de setembro de 2013, As infrações e sanções ético-disciplinares previstas na Lei nº 1.378 e no Código de Ética e Disciplina, as formas de instauração e condução do processo ético-disciplinar, o recurso, e a prescrição da pretensão punitiva Considerando o artigo 20 da Lei nº 1.378, de 31 de dezembro de 2010, que determina a edição de atos normativos do CAU, BR para regulamentar a condução dos processos ético-disciplinares no âmbito dos CAU, UF do CAU barra BR. Considerando a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal Considerando o Código de Ética e Disciplina do CAU, BR, aprovado na forma do anexo da Resolução CAU, BR nº 5.2, de 6 de setembro de 2013, Considerando o artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, que assegura aos litigantes, em processo administrativo, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Resolve CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES SEÇÃO I DA FINALIDADE Art. 1º Esta resolução estabelece normas para instauração, instrução e julgamento dos processos ético-disciplinares no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAU barra UF, e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU barra BR, para aplicação e execução das sanções de mesma natureza, para o pedido de revisão e para a reabilitação profissional. § 1º Os procedimentos estabelecidos nesta resolução aplicam-se aos profissionais de arquitetura e urbanismo que cometerem infrações ético-disciplinares previstas no art. 18 da Lei nº 2.378, de 31 de dezembro de 2010, e no Código de Ética e Disciplina do CAU, BR, adotado pela resolução CAU, BR nº 5.2, de 6 de setembro de 2013, em face das quais serão aplicadas as sanções de mesma natureza previstas no art. 19 da Lei nº 2.378, de 2010. § 2º Os procedimentos estabelecidos nesta resolução aplicam-se, no que couber, aos profissionais de arquitetura que cometeram infrações ético-disciplinares antes de 15 de dezembro de 2011, data de início da vigência da Lei nº 2.378, de 2010, por violação ao Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, adotado pela resolução CONFEIA nº 1.002, de 26 de novembro de 2002, em face das quais serão aplicadas as penalidades de mesma natureza previstas no art. 72 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Seção II Da aplicação das disposições processuais Art. 2º A condução do processo ético-disciplinar obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, segurança técnico-profissional, interesse público, reficiência, impulso oficial, celeridade e boa-fé. Art. 3º As disposições processuais estabelecidas por meio desta resolução não retroagirão e serão aplicadas imediatamente a todos os processos ético-disciplinares em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência de atos normativos anteriores. Art. 4º As disposições das legislações civil e penal brasileiras Art. 4º Obrigado.